Uh! Uh! Amigo, vem cantar com a gente no boteco da banda universitária! Deixa cair! Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Madrugada Fim de noite Por que não devolve a mulher que dormiu em meus braços Na mesa de um bar Madrugada Madrugada Você é culpada Por que me ajudaste com ela em conta? Madrugada Madrugada Fim de noite Fim de noite Ela já sabe quem sou Porém não sabe onde estou E com ela preciso encontrar Madrugada